O que é o protocolo que eu já vi em qualquer reunião? É muito difícil nominar uma mesa, uma mesa diretora de trabalhos. E aqui foi observada perfeitamente a ordem de presidência. Eu queria também aproveitar e falar que dos clubes apresentados, a comunicação com o público externo e interno, eu acho que quase que eliminaria a minha palestra aqui. E realmente nós somos a imagem do Rotary. E aqui falou-se muito da parte da galinha, que a galinha cacareja, faz barulho. Então agora nós vamos ver aqui, por que é que nós não cacarejamos durante todos esses 107 anos? Eu acho que o Rotary foi mais pata do que galinha. Quer dizer, é um ovo enorme, nós vimos aqui uma amostra do que o distrito faz, fez, e não se fala nada. Até por uma questão de cultural, o Rotary entendia que bastava fazer. Eu, quando fui presidente do meu público no ano 93, 94, eu fiz um projeto que era... Veja, a gente é visionária e não sabe. Quando saía da capital e as pessoas viajavam para o litoral, no meu estado dá 110 quilômetros, mais ou menos. E as pessoas jogavam lixo pela janela do carro. Então eu fiz um projeto de instalar lixeiras ao longo da rodovia que coincidia com municípios onde tinham o Rotary Clubs. Implantei o projeto e fiz. E a televisão foi lá e filmou os rotarianos tirando os notões, isso, isso e aquilo, e disse que era por iniciativa da prefeitura tal, do litoral. Aquilo me desceu torto. Eu disse, como da prefeitura? Foram os meus clubes de Rotary que fizeram isso. Foram tudo parcerias que nós fizemos no meu clube, com todos os clubes. Aí um governador bastante experiente, ele me disse assim, Silvio, calma. Não precisa dizer que foi o Rotary. O importante é que na rodovia não tem mais lixo. Isso foi em 93. Então nós recebíamos, quando nós chegávamos à liderança de um clube, à presidência de um clube, eram massas nas orientações que nós recebíamos. O que bastava fazer. Só que o que aconteceu ao longo dos anos? Foram surgindo organizações não governamentais, as famosas ONGs, que contratam profissionais. Então, eu tenho o secretário, eu tenho o tesoureiro, que é da área de finanças, que entende do negócio. Tenho o gestor de projetos, cada um na sua área. E essas ONGs são profissionalizadas. E nós continuamos com o nosso amadorismo, fazendo um trabalho voluntário. Alguém da área de medicina faz tesouraria. Alguém da área do direito acaba fazendo outro trabalho completamente contrário à sua profissão, que não reflete o princípio da classificação. Ah, você tem que trabalhar dentro do clube de acordo com a sua classificação. Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o crescimento do Rotary nesses 107 anos. E por que nós precisamos tanto mudar? Hoje o Rotary está passando assim por uma fase de mudança, em todos os sentidos, menos no formalismo do Rotary. O Rotary continua formal, obedecendo o protocolo contábil. O que vai ser mudado e analisado? Nós vamos ver o que e por que. Se eu ficar na frente, por favor, me avise. Só tem. Isso é uma das coisas também que aconteceram nesses 107 anos, a tecnologia. Antes a gente ficava preso lá na tribuna, falava, ia ser bastante discursivo. Agora a gente quer mostrar a imagem. Aí a gente depende do computador, do data show, do pendrive, que às vezes não abre. Então, a gente vai esperando assim que aconteça. Enquanto a gente vê aqui a tecnologia, eu quero contar para vocês que o Rotary Internacional contratou uma agência contratou uma agência de propaganda, que não é a minha, dos Estados Unidos, para fazer a revitalização da marca Rotary. O que que é a marca Rotary? A marca Rotary não é só a roda de enviada, não é só o logotipo. A marca Rotary é tudo. Somos nós, é a parte de literatura, é a parte de logotipo. Então, é isso que a gente vai ver por que que essa agência foi contratada. Então, veja, aqui é o objetivo desse nosso encontro, né? Nós vamos falar da identificação, unificação e fortalecimento da marca Rotary. Nós vamos também analisar o papel da imagem pública para o fortalecimento do quadro associativo, ou para o desenvolvimento do Rotary. A imagem do Rotary é a mídia e a prioridade do Rotary, que hoje se chama Poli Plus. O que que uma imagem positiva do Rotary traz para os nossos clubes? Traz assim, entre outras coisas, suporte e recursos para projetos. Tem um folder que foi distribuído, agora até eu chamei a atenção da governadora, quantas empresas... Você pode me alcançar aqui, a vez que eu falo, aqueles outros. Quando eu falo suporte e recurso para projetos, eu quero mostrar isso aqui, ó. A variedade de empresas que colocam o seu logotipo ao lado de um logotipo do Rotary Club. Então, isso é recursos para projetos. Não é só falar em projeto de fundação rotária, são projetos locais, são parcerias locais. Projetos, promoção e apoio de fundação rotária. Claro, o clube que não prestou contas para a fundação rotária, ele não vai conseguir apoio da fundação rotária para um novo projeto. Isso é imagem pública. Prestação de contas é imagem pública. Atrair pessoas qualificadas para o nosso quadro social. Porque as pessoas não se vinculam a ninguém perdedor. Então, aquela conversa que às vezes a gente escuta assim, é... Puxa, meu clube está com 12 só. Você não quer ir para lá porque a gente precisa aumentar o quadro social. Você imagina que a governadora Alice quer chegar em 2013 com 2013. Vamos para lá? Vocês acham que com um papo assim a gente consegue levar pessoas qualificadas para o nosso quadro? Não. Agora, se nós mostrarmos os projetos como foi mostrado aqui, aí nós atraímos. Por quê? Porque alguém que se vincula, que se associa ao rótere, ele também tem um objetivo. E não é companheirismo, porque companheirismo ele faz com qualquer outro grupo. é fazer alguma coisa e ele não sabe como. E ele procura um clube porque o clube presume-se que tem o projeto estruturado. Então, o clube é projeto. Estou falando de imagem pública e estou falando que clube é projeto. E formar elos com outras organizações. como nós vimos aqui os conselhos comunitários, como nós formamos elos com laios, com maçonaria, com governos federais, estaduais e municipais, com tantas outras organizações. Tudo isso aqui só é possível se nós julgarmos uma imagem pública positiva. Mas existe uma lacuna. Dizem que é assim, assim, entre o que o rótere é, o que é o rótere, e o que nós fazemos. Sabe aquela famosa história de entregar gato por lebre? Então, a gente fala, esse vídeo, quer dizer, 20 minutos, meu querido protocolo, o governador Alice falou que eu posso ficar aqui até uma e meia? Aí eu falo, ó, fica à vontade, até uma e meia. E aí eu falei, opa! Então, nós falamos da Poli Plus, por exemplo. Falamos maravilhas que nós erradicamos a Poli Plus, que em 27 anos nós conseguimos erradicar mais de seis países por ano. nós falamos dos intercâmbios de grupo de estudo, dos IGEs, falamos dos intercâmbios de jovens. Aí, quando chega no nosso clube, não tem nada disso. Não tem trabalhando de Poli Plus. Vocês viram que só o clube falou de Poli aqui. Pode ser até que os outros tenham feito alguma ação para Poli, mas que relatou como imagem pública só foi um. Então, entre o que nós somos, o que nós fazemos, e o que nós mostramos, efetivamente, o que o nosso clube faz, existe uma lacuna muito grande. Então, veja, para começar, nós não sabemos dizer o que é o Rotary e o que nós fazemos. Então, a gente, isso é oficial do Rotary, chama discurso do elevador, e é oficial, e imagine se a gente estivesse no terceiro andar e alguém perguntasse o que é Rotary. Aconteceu comigo em Goiânia, coincidentemente, eu estava no terceiro andar e tivemos que explicar o que era Rotary até chegar no terra. É claro que você não vai conseguir falar de todas as ênfases de todos os programas, mas você tem que dizer alguma coisa. O que você está fazendo ali no evento do Rotary? Então, veja, nós temos algumas sugestões. Isso aqui é o que o presidente Cariama Mergi, ele, ele, a explicação dele. É uma explicação que nós conhecemos porque está na literatura. Tá? Posso mudar? O que o Rotary faz? Meus filhos são saudáveis e seguros. Milhares de crianças que poderiam ter sido paralisadas estão correndo e brincando. Eu sou parte de um esforço para erradicar uma doença que já matou e não utilizou crianças por milhares de anos. Isso eu recebi ontem. a fazermos parte de uma força-tarefa da Polio Plus. Então, é assim que a gente vende a campanha da Polio. E é assim que a gente pode falar o que o Rotary faz. E mais resumindo ainda, o Rotary e os rotarianos trabalham para mudar o mundo para melhor. Vocês perceberam a mudança entre a descrição do que é o Rotary que o presidente falou no slide anterior e como nós podemos falar o que é o Rotary e o que nós fazemos? Essa é a mudança do Rotary. Essa é a modernidade do Rotary. Agora, cruzem as mãos assim, com o dedão da mão direita por cima. Assim. Da mão direita por cima. Só não falem muito para canhoto, né? Quem for canhoto, aí fica desconfortável, não fica? O dedão da mão direita por cima. É assim que o Rotary se encontra hoje. agora cruze normalmente, mas a gente cruza com o dedão da mão esquerda. Tem diferença, não tem? Tem, né? Essa é a simplicidade do Rotary. Então, nós não queremos modificar o Rotary. Nós queremos voltar à simplicidade do Rotary. Por que que tudo isso? Por que que a gente quer voltar à simplicidade do Rotary? Vamos começar vendo os logotipos do Rotary. Pode ser que alguém já tenha percebido isso, mas isso é muito sério. Isso aqui se chama marca-mãe, que é a roda dentada. Isso aqui é do Rila, tem uma roda dentada aqui. Opa! Aqui, do intercâmbio do apagado da amizade, grupo de companheirismo. Aqui, do intercâmbio de jovens. Aqui, o interact é vinculado a qual organização? E o Rotaract? E o MRDC? Vocês perceberam que não tem a marca-mãe aqui? Vocês perceberam que não há uma identificação do Rotary nessas logomarcas? Claro! sem contar o número de logomarcas diferentes, né? Então, se para nós, Rotarianos, saber distinguir uma das outras já é difícil, então imagine para o público externo, né? Agora, veja aqui, Fundação Rotária. Isso aqui é a logo oficial da Fundação Rotária. Essa aqui é a marca da campanha da Polio. isso aqui, o que significa? Nós sabemos que esse polpa significa paz, isso aqui é o motivo da Fundação Rotária. Mas o conjunto disso aqui, nós não sabemos o que é. Isso aqui, todos os otarianos, todos os órgãos. Nós também não sabemos. E essa aqui? O que é? Fundo Anual de Programa. Isso aqui, Fundo Permanente. É o programa do Egito, do quê? Tem pirâmide ali, pirâmide, isso já é Egito. Cada rotariano admita o retém. A gente não sabe o que é isso. E aqui o lema. Todo ano vem uma mensagem nova e uma imagem nova. E aí a gente usa um pin na lapela e vai, faz banner. Tudo de acordo com o lema. No ano seguinte muda tudo de novo. Então, qual é a marca do Adler? Nesses 107 anos foi isso que aconteceu. Os programas foram surgindo, os logotipos foram surgindo também e nós estávamos na essência de perder a identidade do rodo. Me perguntam se tudo vai ser mudado. Eu não sei, porque a agência foi contratada, eles terminaram agora a fase de pesquisa, eles têm mais dois anos para fazer a parte de estratégia. Então, daqui dois, três anos que nós vamos saber como é que as coisas vão ficar. Podemos continuar construindo os nossos marcos notários, trabalhando com a nossa roda dentada, que se ela for modificada ou revitalizada, vai ser uma mudança muito sutil. Mas, com certeza, esses logotipos que eu mostrei para vocês serão modificados de qualquer maneira, porque eles não refletem a marca do rodo. O nosso objetivo é ser efetivamente uma proeminente organização de serviços humanitários. Isso aqui é a conclusão que a própria agência chegou. Esse aqui é a marca do rodo. Então, essa é a minha missão. mostrar para vocês que mudanças virão. Aqui tem uma pesquisa feita. No Brasil nunca tinha acontecido uma pesquisa de mercado para saber realmente qual é a opinião da comunidade, da imprensa, o que a comunidade pensa do rodo. Agora, dia 11, 12 e 13 de setembro, foi feita a primeira pesquisa no Brasil. Nós não temos resultado ainda. Aqui é uma pesquisa para vocês verem que, apesar de todo o nosso trabalho, aqui foi feito em 2006 e aqui foi feito em 2010. Isso é uma pesquisa que foi feita no mundo, o país mais próximo aqui é a Argentina. Então, dá para a gente ter uma ideia. Então, vejam, em 2006, 58% de todos os entrevistados sabiam que era rodo. quatro anos depois, de 58%, aumentou para 62%. Em quatro anos. Em 2006, 77% de todos os entrevistados concordaram que o rótulo é um grupo de pessoas caridosas. 77%. Em 2010, quatro anos de trabalho, a gente mostrando que não é bem assim, aí a percepção é de 66%. Em 2006, 26% achavam que o rótulo é um grupo de pessoas que fazem autosserviço, ou seja, para ajudar a si mesmo. Aí, aqui, em 2010, 24% ainda acham que é isso. Em pesquisa de mercado, a gente trabalha com uma margem de erro de 2% para mais, ou para menos. Se a gente considerar essa margem de erro, então aqui continua tudo igual. E aqui, 27% também achavam que o rotariano só contribui com tempo e dinheiro para o rótulo. e de 4 anos depois, 25% continuam achando a mesma coisa, ou seja, está tudo igual. Ninguém mudou a sua opinião a respeito do rótulo. Apesar de tudo que nós fazemos. Então, alguma coisa está errada. Se nós continuarmos usando as mesmas ferramentas, o resultado vai continuar sendo o mesmo. isso. Então, aqui eu vou passar bem rapidinho porque a parte de literatura, onde tem materiais de relações públicas, de boletins, aqui eu prefiro, em vez de fazer um media training, eu quero aproveitar a presença de jornalistas que nós temos aqui e fazer um bate-papo. Mas, eu quero dizer para vocês que para falar em nome do rótulo, é importante que se tenha conhecimento do rótulo e que se tenha apresentação pessoal. tanto faz se o profissional ou o rotariano é jovem ou é mais idoso. Quando ele está falando em nome do rótulo, ele está falando em nome de uma instituição internacional, centenária e formal. A imagem que se quer passar do rótulo, e nós vimos aqui que todos os companheiros concordaram que nós somos a imagem do rótulo. Óbvio, nós somos a imagem do rótulo. Aqui, uma questão de quando a gente trata com o repórter. Às vezes, por uma questão de intimidade, a gente conta coisas a mais para o repórter, e daí a gente pede para ele não publicar. Então, é bom não sair da pauta, ser autêntico, não aproveitar, se você vai falar de um determinado assunto, não escorregar para o outro. já que o jornalista está aqui, eu vou falar tudo o que eu quero, não é bem assim. Não tirar o microfone da mão do repórter, porque é a ferramenta de trabalho dele, o microfone é dele, e ele corta a tua fala na hora que ele achar necessário, porque ele está com o microfone na mão. E quando você der uma entrevista, olhe para o repórter. agora, quando você tiver na televisão todo um depoimento, aí você vai olhar para a câmera. para o terceiro. E aí Obrigado.